Abertura 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 É só um sussurro É só um sussurro Quero-se tocar nas chaves Quero estar a cantir Ser ouvido, ser tão atento Diga-lhe coisa que eu diga Te juro que não tem tanto Mas prefiro a magia Quero sonhos para mim Não nos aproxima Porque eu quero mais Mas sei que tudo menos Sendo aqui e fias voa Não vai ser mais do mesmo tempo Porque ainda não tem tanto Para te ver sempre Se eu não falha Siga-se diferente Sou aquilo que quis fazer E não disse Aquilo que é da luta É só isso que vai Vem até o meu mundo Sou a minha chave À espera Sabe-se até o seu nome Para nos levar Para nos levar É só um sussurro Tu não se finge Se não me chame Não se convivar É só um sussurro É só um sussurro É só um sussurro É só um sussurro São os sussurros São os sussurros É só um sussurros É só um sussurro É só um sussurro É só um sussurro É só um sussurro Mas nada não tem fechar Porta para calmo São os fons Às comuns E sei que venha Se você tem Se vocêитан Eu vejo Que as perguntas e quantas Pouco importa Sou a nova imagem Que a esperança Se esse teu amigo Que nos leva Para nós vivermos o nosso Se quiseres uma visão Que o nosso espírito não liga 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 Legenda Adriana Zanotto